Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é a malandra, como se diz, Anitta, né? Ela só tem 26 anos? 26 anos, amiga. É muito jovem, eu pensava que era mais. Nessa hora eu me sinto uma velha, minha filha, perto dela. Não, mas eu pensava que era mais. 26 anos. Eu já tive a oportunidade de estar frente a frente com a Anitta. E aparenta ter mais, né? E ela aparenta ter mais. Tem 25, no caso, né? Vai completar 26 anos agora. E aí, o que é que tá rolando na internet? Ela já falou que não vai ser uma festa grande, vai ser uma festa pra poucos e tal. Ela recente, uma das últimas festas dela, ela aproveitou a situação, gravou um clipe, né? Você soube? A festa acontecendo na casa, ela disse, hoje vai ser a gravação de um clipe meu. E aí foi tudo ao vivo. Foi transmitido pelo YouTube e tal, enfim. Esse ano vai ser diferente. Vai ser uma festa mais intimista pra poucos. E aí na internet, aquela pergunta... Será que Neymar vai pra essa festa? Então, quem será que não vai ser convidada? E aí na internet já tem alguns nomes. E eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Olha, Simária, que a gente sabe que ela tem uma desavença. A Pabllo Vittar, ela... A Pabllo Vittar não vem, até porque ele tá devendo, né? Tá, não, tá devendo não, minha gente. Para. Preta de Gominho. Eu até não sabia, mas esses dias tiveram uma treta. Teve também, foi. David Brasil filmou Gominho ontem, esse final de semana, brincando, né? Um beijo, Anitta, saudade. Aí Gominho olhou pra frente e falou, saudade nenhuma. Já não vai pra festa, viu, meu amor? Vai ficar em casa bem bonita. E a atriz, a Lombardi aqui, como é o nome dessa menina, gente? Paloma Lombardi, né? Paloma Lombardi também teve uma treta junto com a turminha. Tá voltando alguém? Eu tô achando que não vai ter ninguém nessa festa, porque tem treta da Anitta todo dia. Demais, mulher de nós. E até lá podem ter muitas tretas. Muitas e muitas. É melhor fazer essa festa amanhã, viu, amiga? Aproveitar o restinho de gente que você tem. E essa, amiga, será que ela vai, gente? Bem, essa, a Anitta já disse que não é a amiga dela. Será que a Marquezine vai pra essa festinha? Acho que não, né? Só se for pra destruir tudo, né? E aí começa também, será que o ex dela? Nós não vai conseguir ter sido nem o diabo. Agora Neymar. Neymar pode ser que vá, né? Pode estar em primeiro lugar na lista. Vamos esperar aí, saber como é que vai ser essa festa. A gente vai mostrar tudinho aqui também, assim, que ela soltar alguma bomba aí, viu? E o Rafael Oliveira, será que foi convidado pra festa da Anitta? Boa tarde, Rafa. Saber se a Bruna Marquezine vai fazer quentinha pra levar pra casa os salgados. Meu Deus. Ela nem vai, Rafa, eu acho. Acho que a mulher não vai nem sair de casa. Pois é, porque a gente tem umas imagens aí da Bruna Marquezine saindo de uma festa. Com quentinha aí na mão? Ela tem que ser feliz de alguma forma, ela não tá feliz com a mão, né? Tu deixa ela quase quentinha, né, menina? Eu também faço isso sem querer, eu já vou ali, faço embrulho, vou embora pra casa. Já, já a gente vai mostrar essas imagens aí, viu? Ah, tá certo. Valeu, Rafa. Beijo, Rafael. Até amanhã. Esse teu cabelo, olha lá, Pabllo Vittar. Você gostou? Tá muito bacana. Gostei, viu? Olha, quando tu tá com essa buzina. Beijo, Carine. Beijo, Maga. Tchau, tchau.